Vamos conversar um pouquinho, vamos conversar um pouquinho, podemos já sentar, senta aí, Vem comigo Tecla, Deus, Tu conhece meu interior, e também vê toda a minha dor, Tô ansioso, Deus, meu coração está acelerado, e quase todo dia Ele fica angustiado, Me socorre Deus, oh Deus, Tu disse que na minha vida irá cumprir, Eu não consigo nem me levantar daqui, oh meu Senhor, oh Deus, Tu disse que do outro lado eu ia cantar, mas com essa dor eu não consigo nem me movimentar, Para dar lugar, oh me socorre Deus, segura, Eu estou apavorado, eu estou desesperado, e vim aqui, pra gente conversar, e hoje eu vim, É pra dizer, pra ti, vem me ajudar, do chão vem me tirar, e eu estou desacreditado, eu estou desesperado, Só sinto vontade de morrer, vem me socorrer, e hoje eu vim aqui nessa vigília, pra dizer o que eu estou sentindo, A minha mente está, meu coração, mas estende a sua mão, enquanto eu estiver em adoração, Pois só te adorando é que eu me sinto feliz, deixa eu ver só quem veio adorar, Mas eu gosto desse detalhe, eu gosto de prestar atenção nesse detalhe, meu amigo, Ele está lá de cima, olhando pra gente, fala aí, calma aí, vai com calma, Filho meu, Porque teu coração está batendo forte assim, E ainda está dizendo que não vai mais conseguir, Oh, 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 eu sou o teu amigo filho, Oh, filho meu, De todas as promessas que eu te fiz pra ti, Aí, aí pega, por quê? Todas elas eram o meu tempo, não é no seu que irão se cumprir, Oh, 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 Eu sou o teu amigo filho, Ah, filho meu, Tu lembra quando eu disse para Abraão, Eu vou fazer de ti uma grande nação, Porventura eu não cumpri, Oh, filho meu, Tu lembra quando eu disse para José, Eu vou te exaltar, Por causa da tua fé, Governador, Porventura eu não cumpri, Mas tem que adorar meu filho, Em vez de murmurar, Em vez de murmurar, Maraceia, Maraceia, Em vez de reclamar, Tem que adorar meu filho, Para minha mão, Se movimentar e tudo equipar, Só me agradecer, Mas se tu se dispuser, Aqui nessa vigília, Agora tu me adorar, Tem coisa boa do céu, Aqui neste lugar, Aqui, 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 E tu me adora, Eu me sinto a tu, Tu me adora, Eu me dá retorno aqui, Tu me adora, Tu me adora, Eu desfaço todo o laço, Tu me adora, Eu me desfaço todo o laço, Tu me adora, Eu visita a tua família, Tu me adora, Eu desfaço todo o laço, Eu tenho algo do céu, Para revelar para esse povo, Qual, Sérgio? É muito simples, É que o homem da mão furada, Está passeando aqui, Há muito tempo, Antes da gente chegar, Então, Por favor, Se você tem boca, E não é mundo, Oh, Abre ela aí, Abre ela, Tenho dois minutos e termino, Mas se tu se desfuser, Em qualquer momento, Tu me adora, Com piscar de óleo, Esse vento vai passar, Ainda bem, Que hoje é o dia da vitória, Hoje Deus mudou a sua história, Acabou a pessoa, Ainda bem, Que o inimigo já caiu, Está vencido, Ainda bem, Que hoje começa, Uma nova trajetória, Em sua vida, Em sua vida, Ele entrega, O milagre, Em suas mãos, E ainda bem, Que todos, Que te humilharam, Estão vindo, Oh, Deus agir, A quem te fez, O que? Ainda, Já está se acalmando, O seu tempo de cantar, Por que, Sérgio? Simples, Porque não há ferro, Nem porta, Que se feche, Diante da tua voz, E não há doença, 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 Sadoeus, Doença, Sadoeus, 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 É para quebra e afasta, Não, Não há.